Opa, vamos lá! Vou falar nesse hino aqui, 4, 5, 7, vou te ajudar como aproveitar melhor o arco, como fazer as colcheias pontuadas, usar o quarto dedo ou não usar, e no final vou te falar sobre como você pode estar trabalhando, tocar o oitavado, né? Na fala popular aí da CCB, que a gente usa, como tocar uma oitava acima, vou te dar algumas dicas para tocar uma oitava acima, ok? Então vamos direto começar, mas antes, para eu não esquecer, uma forma de você, se você gostar desse vídeo, se ele te ajudar, a gente está aqui te entregando esse vídeo gratuitamente, não estamos te cobrando nada, mas se você gostar e te ajudar e você quiser nos ajudar, quiser nos agradecer, há uma maneira de você fazer isso, é clicando no like do vídeo e também se inscrevendo no canal e deixe o seu comentário aqui falando se você gostou, o que você quer ver no canal, as suas sugestões, críticas, tá bom? Se você interagir com o nosso vídeo, o YouTube entrega o nosso vídeo para outras pessoas também, porque ele vê que vocês estão gostando e a gente também vê que vocês estão gostando e a gente começa a produzir mais vídeos naquela mesma linha, tá bom? Então não se esqueça. Bom, vamos lá. Ricardo, primeira dica aí para esse hino, tudo mais arco dentro do quadrado, ok? O que é o dentro do quadrado? Tem um vídeo aí no canal que a gente fala sobre tocar no quadrado, então é arco mais aqui, na região mais central, vamos dizer. Se você, geralmente, eu vejo muito isso, eu vejo o pessoal da congregação sempre usando o arco para ponta, sempre tocando assim, ó, sempre aqui, ó, vai tocar assim, ele toca assim, ó. Olha a diferença do som quando eu venho para o quadrado. Ó. Apaga, fica mais apagado, por quê? A ponta do arco é a parte mais leve, ok? Bom, o que eu posso te dar de dica aqui? Quarto dedo, eu também, quando tocava, quando comecei a tocar, né, eu toco ainda na congregação, mas quando eu comecei a tocar e comecei a aprender, eu ficava me perguntando, será que eu uso o quarto dedo? Quando é que uso o quarto dedo? Quando não usa o quarto dedo? Qual que é a hora certa de usar? Então, por exemplo, nessa primeira frase do começo, eu indicaria que você usasse o quarto dedo. Fica livre, tá bom? Mas fica mais bonito se você usar, por quê, ó? Agora, usando a corda solta. Por que que fica melhor o quarto dedo aqui? Por causa do timbre que vai ficar, tá bom? O timbre que vai... Fica tudo mais ou menos da mesma cor, vamos dizer assim. Se você usar a corda solta, piratita, ele muda o timbre, a corda solta, do que você está tocando ali na corda ré. Tá bom? Então eu recomendo que nesse lugar, por exemplo, você use a corda... o dedo quatro. Já no seguinte compasso ali na frente, então, ó, quatro aqui... Aqui, você pode usar a corda solta. Por quê? Porque a nota que vem depois do lá, ela é mais alta, é o do. Si, lá, do, do... Então, você vai tocar notas na corda lá, vai ficar as notas mais agudas do que o lá. Então, o timbre vai ser o mesmo. Então, leva essa consideração para todo o hino, tá bom? As próximas notas são mais baixas do que o lá, utiliza o quarto dedo. As próximas notas que vão vir já depois do lá ou do mi, são mais altas? Aí, utiliza a corda solta, tá bom? Bom, todo o arco mais dentro do quadrado. E cuidado com as respirações, né? Cuidado com as notas, os tempos fortes. Às vezes o pessoal toca e você pode ficar meio deslocado o que você está tocando, porque você não presta atenção no que está sendo dito na letra. Se você cantar, né? Comigo está Jesus. Você vai ver que sempre a sílaba forte, isso é uma coisa que eu admiro demais no inário da congregação cristã no Brasil. Por quê, né? Eu sou da congregação, tá bom? Porque eu já vi os outros inários, eu já vi lá a harpa cristã, né? Por exemplo, que acho que se usa na assembleia, se não me engano. E não é feio, tá bom? Não é isso, se você é da assembleia de outra igreja. Mas a congregação tomou muito cuidado em todas as letras para que as sílabas fortes fiquem nos tempos fortes. Então a letra do hino, se você reparar, não fica que nem música. Sabe essas músicas de Ivete Sangalo e outros artistas aí? Que fica assim, azul, o cara canta, mas acentua a sílaba errada dentro da música. Fica tudo fora, né? Então a congregação teve esse capricho e é muito bonito isso. Então se você cantar, você vai conseguir dar uma direção no hino e não só tocar as notas. Às vezes você está tocando só as notas. Agora se você pensar na letra Comigo está Jesus Meu bom mestre salvador Final da frase, percebeu? Então você faz isso no seu violino. Então você vai Desculpa Não dá, não consigo cantar e tocar, né? Termina a frase Eu vejo muita gente fazendo Não pode, você não fala assim, né? Salva... Peguei aqui, deixa eu ver Desculpa Ninguém fala assim, tá bom? Então imagina que você está contando uma história, você está falando Comigo está Jesus Meu bom mestre salvador Para... Respira Respira quando você estiver tocando o violino também Ok? Então aqui por toda essa parte aí É a mesma ideia Região central mais do arco, arco no quadrado Tá bom? Tudo isso que eu estou falando para vocês A gente tem as aulas no nosso curso online Que é o curso Estúdio Virtual do Dicas Na descrição do vídeo aqui, no comentário desse vídeo Primeiro comentário Tem um link para a página do curso para você conhecer Lá você vai ter noções básicas de postura, de tudo mais Baratíssimo, mas não estou aqui para vender esse curso para você Se você se interessar, vai lá embaixo para você saber mais É muito barato E você vai aprender todas as técnicas, toda a base Para você conseguir tocar isso aqui muito bem Tudo bem detalhado Vamos ali para o coro, para a parte final, na verdade Na parte final dele A gente tem algumas colcheias pontuadas E aí era outra coisa que Antigamente, quando eu comecei a tocar na igreja Todo mundo falava assim Ricardo, mas as colcheias pontuadas, como que são? Tem uma paradinha? Não tem uma paradinha? Gente, canta Canta aquela parte E toca igual você canta Vai dar certo A orquestra dentro da igreja é para auxiliar a igreja Se você tocar igual você canta Igual os irmãos, a irmandade está cantando Vai ficar simples, vai ficar fácil Vai casar e pronto Então vamos lá A segunda parte Tem uma nota longa aqui Então você tem que aproveitar o arco Vou fazer de novo para você ver como eu vou usar o arco Começou no quadrado, ele terminou em uma nota longa na casa 3 Um, dois, três, um, dois Foi para o talão Dois, três, um, dois, três Retoma Quadrado Não fui até a ponta Quatro Pontuado Então Como fazer essas pontuadas? Cara, dá uma dica aí para mim Pega só o trecho da pontuada E toca só ele Escolhe uma nota Guarda solta Ensina o seu braço o que ele tem que fazer Canta Canta junto Você canta Você tem que respirar Você vai tocar igual Aqui é tudo colchê agora Tudo no quadrado Para ficar bem consistente o som Pontuada Pontuada de novo Muita gente fala Como eu toco a pontuada? Como eu melhoro? Como eu estudo? Pega só o trechinho da pontuada E faça por uma semana Trinta vezes por dia Só aquele trecho E vai para o arco Ah, mas aí é aquele hino que é ligado Quando chegar ali no final Ele tem ligado Ligado não Ele tem duas no mesmo arco Então aí você vai fazer Então treina só o arco Você treinando só o arco Na corda solta Ou uma nota presa aqui Você vai conseguir ensinar Sua mão direita Então Desculpa Dica máster Para acabar essa parte De colchê pontuada A maioria das pessoas erra no que? Que eu sempre falo para os alunos Lá no curso Nosso curso online Não deixa A segunda nota Ela é Uma semicolcheia E a outra é uma colcheia pontuada A primeira é três vezes maior Do que a segunda Então muita gente erra nisso Deixa elas muito parecidas Imagina Um metro Um metro E agora imagina do lado Três metros É muita diferença Então não pode ser parecido Ok? Bom Para finalizar aqui Esse vídeo E antes de acabar Vou falar para você Siga a gente no Instagram Toda semana Todo dia A gente tem caixinha de perguntas Então se você está assistindo Então se você está assistindo esse vídeo Você pode abrir o nosso Instagram Lá Arroba Dicas Para Violinistas Tem caixinha de perguntas E fala Sobre o vídeo do hino 457 E tal Fiquei com dúvida nisso Pergunta lá na caixinha E a gente responde através de vídeo As dúvidas de vocês Semanalmente E a gente está lá no Instagram Todo dia postando alguma coisa nova Para vocês Arroba Dicas Para Violinistas Sobre tocar o itavado Esse hino é bem fácil Simples Se você ainda não tem domínio Da terceira posição Eu sugiro que você comece A estudar a terceira posição Ok? No nosso curso online A gente trabalha com os alunos Que já estão no volume 2 Quase no final Da metade para frente Eles já estão aprendendo Mudança de posição Então Eles já tem capacidade Para estar tocando Ensino aqui Por exemplo O itavado Se você for usar A dica que eu te dou É use a terceira posição E a primeira Porque aqui você consegue Usar bastante coisa Muda aqui Você pode ficar Ou voltar Aqui muda Aqui eu mudo Daí aqui tudo Primeira posição E terceira Também você pode ficar mudando Primeira e terceira Ou você pode achar a terceira Você vai de boa Na terceira posição Aqui Que é bem simples No finalzinho Que você vai encontrar Um dedo Uma corda Uma nota E aí você vai ter que fazer Uma extensão Quando ele fizer Ela Ainda vou segurar Eu não faria na terceira Porque eu domino a quarta As outras posições Então eu faria na quarta Aqui Mas se você não domina ainda Faça na terceira Extensão de quarto dedo Sem mexer a mão Ok? Bom Essas são algumas dicas Rapidamente Para esse vídeo Não ficar tão longo Se você quer dar um passo a mais Quer melhorar Nós temos Dezenas de irmãos Da congregação Irmãs que tocam Um órgão Alunos do nosso curso online Lembra na descrição Tem o link aí Para você saber mais E pode perguntar Para a gente Por mensagem Lá no nosso Instagram Espero que isso aqui Esse vídeo Tenha ajudado você Nesse hino Que você possa também Aqui no canal Eu gravei Todos os 480 hinos Você escutar Uma boa gravação Sem vibrato Sem mudança de posição Bem certinha Como está aqui Bem cravadinha ali Pega Escuta muito E toca junto Comigo Escuta bastante Toca sem Depois toca junto Escuta muito Essa gravação Que tem aqui No canal Que eu deixei Para vocês É muito importante Vai te ajudar Demais Ok Muito obrigado E até mais Tchau Amém.